Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Notícias Recentes. Cada dia de confinamento que passa, os fãs de A Fazenda têm mais a certeza que Deolane Bezerra é privilegiada no reality show. Durante uma conversa com Moranguinho e aliados, a advogada revelou receber fichas da produção. O assunto começou quando Moranguinho comentou sobre o alarme das chamadas da equipe do programa, que a deixam sempre nervosa e assustada. Meu coração tem hora que parece que eu vou ter um troço. Sabia que esses dias tocou um alarme e de um jeito que eu falei, eu não tenho ar. Achei que eu estava passando mal, desabafou. Eu tenho medo quando eles me mandam eu ir ao closet ver uma ficha, comentou. Pétala Barreiros, que também estava na roda, questionou o que a colega teria recebido dessa vez, como se fosse uma atitude recorrente do programa. O que eles te mandaram hoje? Assim que Barreiros terminou a frase, as câmeras da cozinha foram cortadas para transmitir a conversa de Pelé Milflos com um outro peão na sala da casa. Esta não é a primeira vez que Deolane Bezerra dá a entender que receber ajuda da equipe de Rodrigo Carelli, de A Fazenda 14. Os peões do grupo B já até notaram que o tratamento da advogada é diferenciado. Ira Malfitano comentou que a rival fica muito tempo sem o microfone, o que é proibido pelo programa. Ontem, quando a Babi estava indo no banheiro, o microfone da Deolane estava pendurado na caixinha. Ela ficou muito tempo sem microfone, comentou o ator. Em seguida, Pelé Milflos confirmou que a produção do programa nunca dá punições para Bezerra. Não toca o alarme, para ela. O que vocês acham disso? Deixem aí nos comentários a sua opinião quero saber, já fico por aqui, até os próximos vídeos. Tchau.